Salve, salve galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo de GTA V Online. E galera, pra quem não sabe, toda a terça-feira ocorre um hotfix, que é uma correção de erro da Rockstar, que corrige os bugs, enfim. A maioria dos bugs que funcionam, geralmente eles são corrigidos na terça-feira. Esses bugs aqui, desde quando lançou o cassino, tá funcionando e eu vou trazer um bug assim top pra galera que tem pouca coisa no jogo, tá bom? Sim, a única coisa que você precisa é comprar a Penthouse. Você vai precisar de ter um milhão e meio, que é a Penthouse mais barata, depois disso você consegue fazer esse bug. Ah, eu não tenho a Penthouse. Bom, eu vou deixar um link na descrição de um bug que você vai juntar dinheiro pra comprar a Penthouse. Uma hora fazendo aquele bug, uma hora e meia no máximo. Aí se você tiver um pouquinho de sorte, você consegue comprar a Penthouse e aí você consegue fazer esse bug. Galera, vocês podem observar aqui que eu tenho zero fichas. Antes de mais nada galera, ficha é dinheiro. Se você tem 100 fichas, vale 100 mil. Se você tem 1 milhão de fichas, vale 1 milhão. Uma ficha equivale a 1 dólar de moeda de GTA, tá bom? Então eu vou pegar aqui já 50 mil fichas, mais esse 1 mil de bônus. Vou comprar aqui, vou pegar esse 1 mil de bônus e vou comprar mais 50 mil, né? 50 fichas não, 50 mil fichas. E já era. Agora galera, esse bug é um dos bugs, eu acho que é um dos bugs mais top do cassino. Pra mim é um dos mais top, foi o que eu ganhei mais dinheiro. E galera, pra fazer esse bug, a gente vai vir aqui nessa parte aqui, High Limit, que é onde a gente consegue jogar, apostar mais alto. Somente com a Penthouse você consegue apostar nessas mesas. Aqui a gente aposta 50 mil. Lembrando que esse bug também dá pra você fazer no poker, tá? Mas o Blackjack é o melhor. Você vai chegar aqui no Blackjack, galera, vai deixar a sua internet preparada aqui, ó. Vai vir aqui em configurações, vem aqui em redes e dá duas vezes menos no PS pra você ser rápido. Lembrando que esse bug funciona no Xbox One e no PS4. No PC ele não funciona, tá bom? E aqui você vai apertar triângulo pra aposta máxima e a gente vai apostar o máximo que a gente pode aqui, galera. E aqui, galera, 19 pontos. Não compensa, não dá pra dobrar porque qualquer coisa que você pegar mais aí você já perde. Então vamos deixar do jeito que tá. Vou apertar aqui quadrado pra ficar, pra mim continuar com o que eu tenho na mão. Aqui, vamos ver. Aí, já ganhamos 50 mil rapidinho, galera, ó. Ganhou 50 mil, levanta e troca o traje, tá bom? Se você perder, você vai desconectar a internet. Você pode perder duas vezes, né? Perdeu uma vez, perdeu a duas seguidas, aí você desconecta a internet. Eu, como eu só tenho 50 mil, então quando eu perder a primeira eu teria que desconectar a internet. Como eu já ganhei, então agora é duas vezes. Então eu ganhei, eu venho, troco o traje, espero carregar dessa bolinha de carregando laranja no canto direito e volto e aposto de novo. Tranquilo? Vou apostar aqui, sempre aposta máxima, aperta triângulo pra aposta máxima, 50 mil e aposta. Esse bug é muito insano, galera. Muito insano. Vamos 6 aí no começo. 16. Vou só comprar e esperar pra ver, galera. É uma pontuação até boa. Aí, já passou. 21, já perdi. Já perdi essa primeira, eu não vou fazer nada ainda, vou tentar perder mais uma. Assim que eu perdi, tentar perder, não, vou tentar ganhar. Mas se eu perder mais uma, aí eu sou obrigado a desconectar a internet. Sempre duas mãos, galera. Perdeu duas mãos, desconecta a internet. Ou fecha o aplicativo. Ó, tô com 18. Vou continuar assim, vamos ver aqui. Aí, perdi. Agora o que eu faço? Vou desconectar a internet. Bom, enfim, galera. Desconecta e conecta a internet novamente. Você vai ser jogado por história. Chegando no história, você vai vir pra uma sessão apenas por convite. Vai chegar no história, apertar start e até online. A sessão apenas por convite pra ser mais apto. Vou dar uma adiantada aqui. E aí galera, retornando aqui, ó. Vocês vão ver que eu continuo com o meu 100 mil. Lembra que foi quando eu fechei o aplicativo, eu tinha perdido duas vezes de 50, né? Então eu tava zerado. Então como eu desconectei a internet certinho ali, vai dar também. Vai dar tudo certo e eu vou continuar com o meu 100 mil. Lembrando que você pode fechar o aplicativo também, tá? No Xbox talvez é mais fácil fechar o aplicativo. Tá ali galera, meu 100 mil. Agora é só ir lá e continuar jogando. E aqui galera, eu vou dar uma adiantada aqui. E vocês vão observar aqui, com uma questão de 5 a 10 minutos, quantos que eu vou conseguir ganhar. Lembrando que eu comecei com 50 mil. Vou dar uma acelerada aqui e já volto. Tchau. Tchau. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal